Silêncio, por favor, gente. O professor Tiago e o meu co-diretor Adriano foram acusados de assediar duas alunas daqui, vocês já devem estar sabendo, e eu até agora não consegui descobrir por que essas duas alunas em questão resolveram fazer uma acusação tão grave a dois membros do nosso colégio. E eu gostaria de dizer que eu confio plenamente nos dois, principalmente no co-diretor Adriano. Meu diretor Zey, diretor Adriano é inocente. Gente, é impressionante. Eu acho que, infelizmente, nós estamos diante de um caso de histeria coletivo. E eu gostaria de pedir às duas alunas em questão que reavaliem o porquê de terem falado tal coisa. Eu acho que uma mentira não deve levar a outra, senão daqui a pouco o nosso colégio vai estar dominado por fatos que não são verdadeiros. Gente, a Beatriz surtou. Ela pirou totalmente. Isso vai feder mais do que gambáter pelado no asfalto. Escuta o que eu estou te falando. Ela está defendendo os professores. Tudo bem, tudo bem, deixa. Já sei o que fazer. Essa maluca aí não perde para te esperar. É, mané. Até que não está sendo ruim cuidar de você, não, hein? Está sendo maneiro. Todo mundo lendo para você, todo mundo rindo para você. Tomara que você seja quietinho, assim, quando o bodinho nascer. Igualzinho, igualzinho. Vai ser parecido. Bodão, que história é essa de bodinho nascer? E por que você está com esse boneco? O que está havendo? Gisele? Então, tenho que te contar uma parada. Que parada, Bodão? Que cara é essa? Eu vou ser pai, Gisele. Como é que é? Você não deveria ter feito isso, Beatriz. As pessoas vão pensar errado onde já se viu um colégio defender os professores e não os alunos. Andrianos, se não tomasse essa atitude, você ia fazer uma besteira na sua vida. Olha, nós íamos ficar reféns dos alunos. Eu tenho certeza que as meninas vão pensar e tudo vai se esclarecer. Você me vê. Atrapalha alguma coisa? Mas o que é isso, Félix? O que está acontecendo? É o meu pai que deveria perguntar o que está acontecendo. Você pode me explicar o porquê dessa entrada tão intempestiva, Félix? Eu? Explicar? Não. Quem tem alguma coisa para explicar aqui são vocês dois. É, isso mesmo. Foi uma parada que rolou um tempo atrás e eu só fiquei sabendo agora. Você só pode estar de brincadeira, né? Não, eu não estou de brincadeira, Gisele. Eu não estou de brincadeira. Eu vou ter um filho agora. Ele vai nascer de verdade. Assim, eu não tenho nada com a menina. Eu não sinto nada por ela. Eu não tenho vontade nenhuma mais de ficar com ela. Pô, Gisele, eu te amo, cara. Eu te amo. E eu queria continuar sabendo que eu vou ter uma chance com você, Gisele, entendeu? Mas, Badão, eu não sei o que dizer. Mas eu também sei que se um dia eu tiver um filho, se eu fosse ser pai, eu quero ser o melhor pai do mundo também. Fiquei tão feliz quando eu te vi. Eu estava preocupada com você. É, precisava sair um pouco de casa, hein? Eu precisava te ver, conversar com você. Você sabe que eu estou aqui para te ajudar no que você precisar, não sabe? Eu sei. Por isso eu precisava te ver. Angelina, eu estou de mãos atadas. O médico não me libera e eu preciso ir atrás do lugar onde aconteceu esse acidente. Não posso ficar aqui parado. Eu sei que meu pai está vivo. Eu sinto isso. Você e seu pai eram muito ligados, né? Nós somos muito ligados. Eu nunca vou falar do meu pai no passado. Ainda mais que as pessoas me digam que ele morreu, eu... Aqui dentro de mim eu sei que isso não é possível. Eu vou te ajudar, Gustavo. Eu vou te ajudar a descobrir a verdade. E eu vou até o fim. Eu não desisto enquanto eu não souber exatamente o que aconteceu com o seu Joaquim. Anda, Félix, fala logo que você está me deixando nervosa. Não, você está nervosa? Ah, porque na hora de dizer na frente do colégio inteiro que eu e a Yasmin e a Filipe estávamos como numa histeria coletiva, você não parecia nada nervosa. É, na hora de defender o professor Tiago e o diretor, você defendeu. Eu e a Débora, a gente foi atacada. E você chamou o colégio inteiro para chamar a gente de mentirosa, não foi? Não foi bem assim que aconteceu. Você não tem o direito de abrir a boca. Me diga uma coisa, Beatriz, o que tem em você para defender esse pulha em praça pública? Félix, eu tinha que me posicionar de alguma maneira. Ah, e humilhando a minha filha frente ao colégio todo, sem ter nenhuma prova de que ela mentiu, foi isso? Olha, eu sei que a Débora acusou o Adriano e que a Filipe acusou o Tiago, mas eu conheço os dois. Então fala, Beatriz, por que você conhece tanto o professor Adriano? Eu não estou entendendo, Débora, essa sua insinuação, desculpa. O que você está querendo dizer, Débora? Gente, pelo amor de Deus, né? Está na cara. Pai, desculpa, mas está na cara que essa deslambida aí tem um caso, Adriano. Como é que é?